Tivemos o sorteio hoje e o sorteio de um código para resgatar as garras da mulher gata e o ganador do sorteio foi o Dipol, ele já recebeu o código, já fez o resgate como vocês podem ver ele já efetou o resgate das garras da mulher gata só agradecer a todo mundo que compareceu na live, todo mundo que fortaleceu com o like e é isso ai, em breve teremos mais sorteios ai para estar dando uma animada ai no jogo ai siga ai na inscrição do nosso canal para deixar aquela inscrição e você que não apoia ninguém na loja do Fortnite que apoia a nossa tag é CloudGame02 mensalmente a gente faz um sorteio de 1.200 pbk e é isso ai, parabéns ao nosso ganhador ai que foi o Dipol que ganhou as garras da mulher gata, já fez o resgate e a todos que participaram ai só agradecer ai cada um e a todos que fortaleceram o nosso parceiro ai, cê juro ai é, mais uma vez lembrante se você não apoia ninguém na loja do Fortnite basta apoiar a nossa tag ai mensalmente a gente faz um sorteio de 1.200 pbk os dias 26 e 28 de cada mês tá mais uma vez agradecer a todos e até a próxima no Tchau, tchau.